Saudações meus amigos e amigas do YouTube Nós estamos aqui no Curto Novidade agora do YouTube Shop A criatividade do nordestino para adquirir a água Olha esse tambor aqui de 200 e poucos rios Ele tem uma entrada para a água da calha e da chuva Correr para dentro dele E quando faltar chuva tem a opção de ligar uma boia E mantém ele cheio Só que com o registro Vamos desligar no tempo de chuva Para poder aproveitar mais no tempo de chuva Era só isso nesse vídeo Deixo um abraço a todos vocês Fiquem tudo no canal Tchau Tchau